A torre fachada da Igreja de São Martinho de Mouros não corresponde a necessidades militares. Para esse efeito serviam as fragas e valdes deste local que auxiliaram os cristãos a tomar o castelo de São Martinho. Assim, esta igreja, edificada no século XIII, embora se destaque no românico-português pela excêntrica volumetria da sua fachada, cumpre ainda hoje as funções para as quais foi construída já em tempos de paz. A liturgia. O seu projeto inicial era arrojado, mas ficou incompleto. A inscrição de 1217, descoberta num cilhar da Capela Mouros, evidencia o início da construção ou a conclusão de uma primeira fase de edificação, dando-se expressão à hipotética ideia de um templo de três naves abobadadas. Diante desta, surge um arco triunfal apontado e encimado por óculo e moldurado. Foi, contudo, na época moderna e, sobretudo, no período parroco, que a espacialidade da igreja mais modificações sofreu, sendo o exemplo a Capela Mouros, intervencionada sob a responsabilidade dos padroeiros. Cabe destacar as pinturas, datadas de cerca de 1530, da Oficina dos Mestres de Ferreirim, o trabalho de talha do retábulo maior de estilo nacional e do teto de temática agiográfica, ou seja, dedicado à vida dos santos.